Música O Móvel Escovida começou em 2005, foi uma edição bastante humilde, pequena, sem grandes gastos, mas com a mesma intenção de hoje. A gente procura dar uma nova visibilidade para bandas novas que estão já fazendo um trabalho bem interessante. Música A gente acaba integrando muita banda que toca aqui e fora, vai tocar Diego de Moraes. Música É muito bom tocar e ser escutado, então se as pessoas estão entendendo o que a gente está tocando, o que está sendo dito e tal, valeu, é isso. A banda participa de todo o processo, desde quebrar gelo, vende ingresso, panfleta, monta estrutura, faz tudo. É tudo. Na verdade sim, o Móveis inteiro entra, produz isso, mas a gente tem o apoio de várias pessoas e são super importantes, a equipe mesmo que trabalha aqui, desde a pessoa que vai coordenar o caixa, enfim, segurança e tudo mais, são sempre pessoas amigas e parceiras da gente. Mostrar a cena do Brasil para Brasília. Música O pessoal de Brasília, a gente sente que é um pessoal muito receptivo, muito mesmo, muito animado, um público muito bacana. Música Uma das coisas que a gente mais gostou e se surpreendeu, como é que o pessoal de Brasília se movimenta, se une para poder fazer os eventos. Isso é um negócio muito bacana. Música Foi fantástico, primeira vez aqui no Centro-Oeste, um baita de um respeito, um público muito carinhoso, muito cativo, cantando tudo. Esse festival aqui foi especial. Música 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 É a nossa primeira vez tocando aqui no Brasil e é uma experiência alucinante. Música O evento foi um sucesso, lotado, num pleno feriado em Brasília, todo mundo sabe que Brasília é um monte de gente, não é de Brasília, né? Viaja, a gente teve casa cheia e um público muito quente, foi muito bom. Música Música Móveis com Vida, ele sempre tem uma interatividade com as outras bandas de uma forma muito natural. Música É isso, a gente tem que promover esse intercâmbio, conhecer e renovar a música e levar isso para o público porque tem muita coisa boa rolando por aí. Música Música